Olá, boa tarde a todos os amigos e acompanha o Brog do Adriado. Hoje tenho a grata satisfação de estar aqui acompanhado o nosso amigo Xandão, o Alexandre Donato, popular Xandão, de Corumbataí do Sul. Nós estamos iniciando um período pré-eleitoral e nós estamos aqui hoje recebendo o nosso amigo Alexandre Donato, ele que é pré-candidato em Corumbataí do Sul, pré-candidato a prefeito. Então nós convidamos ele hoje para estar participando aqui do nosso programa, do nosso Brog do Adriado. Então eu gostaria primeiramente de dar uma boa tarde ao meu amigo Alexandre e seja bem-vindo ao Brog do Adriado, meu amigo. Opa, boa tarde Adriado. É um prazer a gente estar aqui, obrigado pelo convite. É um prazer aqui para a gente de Corumbataí do Sul estar aqui hoje em Barbosa Ferraz gravando esse vídeo com você. Muito obrigado. Alexandre, você já está em Corumbataí do Sul há bastante tempo, já tem uma longa trajetória na política de Corumbataí do Sul, mas nós gostaríamos aí de entender um pouquinho como começou a sua origem na política de Corumbataí do Sul. Então, Adriado, eu me mudei para Corumbataí do Sul há quase 30 anos e há quase 27 anos sou funcionário público da prefeitura de Corumbataí do Sul. Eu trabalho lá na prefeitura, já passei por vários cargos lá na prefeitura, fui gari, fui serviços gerais, motorista na área da saúde, 15 anos trabalhando com ambulância e fui já em vários setores lá, trabalhando lá. Nessa trajetória a gente entrou no meio político, tenho dois mandatos de vereador e dois de vice-prefeito. Alexandre, e ali Corumbataí, como você comentou, você foi dois mandatos de vereador e dois como vice-prefeito. Qual o partido, qual o sigla partidário que você sempre esteve envolvido na política de Corumbataí do Sul? Então, Adriado, na verdade eu me elegi o meu primeiro mandato de vereador pelo PRP e depois migrei para outra sigla partidária, que é o MDB hoje, o antigo PMDB, no qual eu tenho três, tive três mandatos pelo MDB. Certo, e para a próxima campanha, a legislatura agora, para essa próxima campanha que você vai entrar, qual que será a sigla aí que você estará montando a sua chapa de candidatos? Qual sigla que você vai estar filiado nessa próxima candidatura, Alexandre? Então, hoje eu estou filiado ao PSD, que é o partido que eu estou filiado hoje. Certo, e ali, como você comentou, você foi durante três mandatos sendo filiado e sendo presidente do MDB? Isso, desde a primeira vez que eu fui para o MDB, eu já me tornei presidente do partido, fiquei todos esses mandatos como presidente do partido, inclusive agora em outubro, 16 de outubro de 2019, eu fui eleito presidente do partido novamente e aí, em seguida, o meu vice já assumiu, porque eu, como tenho cargo de vice-prefeito, agora é vedado quem tem cargo de vice-prefeito ou prefeito está aí na presidência do partido. Então, eu passei para o meu vice, que é o Alain Batista, o presidente da Câmara hoje, de Porumbataí. Hoje ele está na presidência do MDB? Não, ele também migrou para o PSD, porque a gente teve problemas com o MDB, então a gente todos migramos para o PSD. Xandão, você poderia falar para a gente um pouquinho aí o que levou a você a deixar o MDB estar hoje no PSD? Só para que a população de Porumbataí, do Sul, possa entender qual foi a decisão que vocês, em estudo, tomaram para que hoje vocês optassem em estar disputando a eleição pelo PSD, que a gente sabe que se você estivesse aí no MDB, você também disputaria a eleição pelo MDB, até porque você foi presidente do MDB durante vários anos e tem um carinho especial por todos que estão no MDB, inclusive do presidente estadual. Então, se você pudesse comentar para a gente um pouquinho o porquê que você optou em deixar o MDB, de que forma que foi? Então, André Alves, na verdade é assim, a gente teve essa proximidade no MDB junto ao deputado Anibeli. Então, a gente trabalhou com o deputado Anibeli, tem o Anibeli velho, que eles falam, o Anibelão, e o Anibelinho. Então, com o pai, o Anibeli mais velho, a gente trabalhou um mandato e com o Anibelinho dois mandatos. O que que acontece? Foi 12 anos trabalhando junto com esse deputado e a gente, o objetivo nosso era o quê? Que Corumbataí do Sul avançasse. Nós temos que ter um deputado que ele realmente represente o nosso município. O pai dele chegou a ser o deputado mais votado do município e, mesmo assim, nós não tivemos a receptividade de ter várias coisas, várias emendas ou algo a mais para o município. Agora, por último, nesses últimos oito anos, nós não tivemos nada, nada, nada desse deputado no município. Sim, porque o deputado está lá para fazer leis, aprovar leis, mas ele também tem as emendas dele parlamentar. Como ele é um deputado que ele esteve sempre na oposição e um deputado que critica muito, então ficou difícil para nós manter esse relacionamento com o MDB. Na última eleição agora, ele nos procurou para a gente trabalhar com ele de novo. Eu até ia dar uma mão para ele de novo. Só que daí eu tenho um compromisso com o prefeito Carlos Caixão de a gente apoiar o deputado federal da base do prefeito e o estadual a gente iria com ele. E nesse meio de caminho, ele colocou em Corumbataí do Sul, ele, na verdade, implantou um novo nome de deputado federal. E esse novo nome não era do nosso gosto, não era do gosto da administração pública, que é o Carlos Caixão. Aí eu expliquei para ele, olha, eu tenho um compromisso, posso trabalhar para você, mas o federal eu vou aqui. Não, você tem que deixar e vir conosco. Aí o que eu peguei? Peguei e fiz, eu saí do, não apoiei o deputado do NBL, apoiei o Márcio Nunes, porque daí veio para a nossa base política. Eu não apoiei o deputado do PMDB. Então, haja visto que eu não apoiei o deputado do PMDB, eu perdi o meu espaço dentro do PMDB com o deputado Anibeli. Só que eu tenho um bom relacionamento com o João Arruda, que é o presidente do partido, com o Paulo, que é o secretário estadual do partido, e eles me garantiram para mim que eu só iria sair do PMDB se eu quisesse. Mas daí, por força maior, eu achei por bem sair do partido do PMDB. Por quê? Se é um partido que você não tem a força total com o deputado, então é melhor você deixar. E, na verdade, nós fizemos a convenção em outubro, dia 16 de outubro, e o PMDB municipal, ele não respeitou as hierarquias, não respeitou, na verdade, a convenção que a gente fez com o partido. Eles desrespeitaram 136 filiados do PMDB, de Porumbataí do Sul. Na verdade, eles dissolveram o partido do PMDB e passaram para outro presidente. E o que acontece? Um partido que é democrático, ele levaria os dois candidatos até na convenção, e o que ganhasse a convenção seria o candidato a prefeito. Só que, na verdade, não aconteceu isso. Eu tive uma visita na minha casa, hoje, do atual presidente do PMDB, ele foi à minha casa e falou para mim, olha, senhor Alexandre, é melhor o senhor entregar o partido por bem, porque senão vai ficar chato para nós a gente tomar uma atitude mais drástica. Eu falei, não, eu posso até entregar o partido, mas primeiro eu vou tirar os meus. Vou convidar o pessoal que está no PMDB, que a maioria foi eu que coloquei, a me acompanhar, explicar a situação, que eu vou ter que sair do MDB, e isso foi feito. Tinha mais ou menos 136 filiados, do qual ficou só 10 filiados no PMDB. Os outros todos saíram comigo. Foram para outro partido, migraram para a sigla do PSD, que hoje é onde eu estou. Fui recebido dentro do PSD. O nosso presidente do partido é o prefeito nosso, Carlos Caixão, Então, a gente está hoje no PSD. Nada contra o presidente do PMDB estadual, João Arruda. Agradeço muito o Paulo pela recebitividade que ele teve conosco lá, até tiramos uma foto junto, eu e a minha esposa e o João Arruda, e ele nos garantiu que a gente poderia ficar normal no PMDB. Mas o deputado Anibeli me ligou e me convidou a sair do PMDB. Falou para mim que não tinha espaço para dois candidatos a prefeito no PMDB, ver que eu tinha que trilhar novos caminhos e procurar outro partido, que a vontade deles seria que o Osney fosse o candidato a prefeito pelo MDB. Eu respeitei esse pedido dele, só que eles não esperaram os prazos. Automaticamente já dissolveram o partido, dissolveram o diretório que foi eleito através do voto direto. Então, na verdade, o que aconteceu foi antidemocrático o que eles fizeram com o PMDB. Mas, para nós, não vai fazer diferença. Por quê? A gente respeita alguns filiados que estão lá no MDB hoje, aqueles filiados que acompanharam o MDB, acompanhou eu no partido há muito tempo, os novos filiados do MDB, não é porque filiaram lá no MDB, que não são boas pessoas, são boas pessoas, o presidente que está hoje atual do MDB, só que foi um partido, foi pessoas antidemocráticas, não respeitam o voto direto. Teríamos, sim, que ir para uma convenção. E aí os filiados decidiram, tal pessoa é o candidato a prefeito. Eu me dispunha a isso, mas foi o que aconteceu. Então, isso é só para explicar a questão do MDB, por isso não estou mais no MDB. Um partido que fiz história com três mandatos, um de vereador, dois de vice-prefeito. Graças a Deus, com muita honra, sempre honrei o partido e honrei o trabalho político e honesto. Então, isso eu preservei muito. O Xandão, a gente observa, nós não estamos bem dentro da política no Bataí, mas aqui de Barbosa a gente acompanha a política lá, a gente vê como está, até todo esse tempo que você está na política, a gente vem acompanhando. E uma dupla que deu certo foi a do Caixão e Xandão. Eu gostaria que você falasse para nós um pouquinho dessa dupla, como que foi o convite, como que está lá hoje o relacionamento Caixão e Xandão. Então, Adriado, a gente conversou, eu e o Caixão, lá antes do primeiro mandato. A gente fizemos uma parceria, vamos disputar a eleição junto, fizemos correndo atrás dos grupos, afunilando os grupos. E daí, o que aconteceu? As pessoas, quando viu, e eu tenho o meu jeitão mais explosivo, o Caixão bem calmo, o Caixão é um cara tranquilo, você conhece ele, a maneira dele conduzir as coisas, as pessoas falam assim, não vai dar certo essa união aí entre os partidos do Xandão e Carlos Caixão. Por quê? O Xandão é mais explosivo, o Carlos é calmo. Pelo contrário, deu certo, muito certo. Eu digo para as pessoas, e já falei em vários eventos que a gente participa junto, se o Caixão fosse candidato a prefeito dez vezes, eu seria vice dele dez vezes, e votaria nele sempre que for preciso. Porque o Caixão é um cara muito amigo, muito companheiro, amigo pessoal meu, da minha família, e de trabalho. Não tem ciúme político, igual já existiu em Corumbataí do Sul, você não pode fazer um algo diferente, que os políticos ficam todos em cima, enciumados. Pelo contrário, o Caixão incentiva a gente a trabalhar, incentiva a gente a atender as pessoas. Ele deu liberdade para a nossa equipe trabalhar. Então, por isso, hoje eu vou ter uma pré-candidatura a prefeito, apoiado 100% pelo prefeito Carlos Caixão. Ele vai nos ajudar na campanha, vai para a campanha, graças a Deus a gente tem esse apoio dele hoje. Certo. Xandão, e como está a questão dos grupos lá hoje? Estamos indo à pré-candidatura, mas a gente tem que formar os grupos. Como está hoje a formação do grupo da pré-candidatura sua? Então, hoje eu faço parte do grupo do prefeito Carlos Caixão, é o PSD, o nosso presidente é o prefeito Carlos Caixão. Nós temos hoje o PDT, que está na presidência hoje, o Natal, que é ex-vereador, e vai ser um pré-candidato a vereador agora também. O Cidadania, o Elias, é o presidente do Cidadania em Curubataí do Sul, ele já foi vereador várias vezes, foi vice-prefeito também, e hoje está na presidência do partido. E o PSC, que está o Marquinho Finotti, Marcos Finotti, é parceiro de trabalho meu, trabalha junto comigo lá no Amor Xerifado, ele é o presidente do PSC, então ele vai estar coordenando aí. Então, a gente está com quatro siglas partidárias apoiando essa pré-candidatura nossa aí a prefeito. E, possivelmente, deverá ter então quatro chapas para disputa, formando quatro chapas de candidatos a vereadores para disputa. Isso. Hoje, nós temos aí no geral, entre os quatro grupos políticos, cerca de 42 pré-candidatos a vereadores e vereadoras. E uma outra pergunta, Xandão, que até a própria população de Curubataí do Sul deve estar bem aí ansiosa, esperando essa definição, é a questão do vice. Hoje, quais são os nomes que você tem aí para ser futuramente um vice-prefeito na sua candidatura? Então, Adriado, nós que aprendemos a fazer política com democracia, respeitando o voto direto das pessoas, nós vamos colocar em apreciação alguns nomes lá na convenção como pré-candidato a vice-prefeito hoje. Nós temos aí, tem um vereador hoje que é da Câmara Municipal, eleito já, que ele tem vontade de ser vice. Temos mais três nomes, que é o nosso secretário de Saúde, o Roque, o presidente do Cidadania, o Elias, e o Edson Paulo, que é o nosso popular técnico no Curubataí do Sul, ele também faz parte do Partido Cidadania. Então, o Cidadania vai ter dois nomes como pré-candidato e o PDT vai ter dois nomes. Tem um vereador que faz parte do PDT e o Roque também faz parte do PDT que vai ser pré-candidato a vice nosso. Nós vem fazendo um trabalho de organização dos partidos e deixando bem claro que nós queremos a democracia. Nós não queremos empurrar de goela abaixo um candidato ou outro que não seja do grupo e que não seja eleito ali pelo voto na convenção, entendeu? A gente quer que seja escolhido pela convenção. Certo. Xandão, lá em Curubataí, você, a sua esposa, ela já participa também da administração, faz um trabalho belíssimo lá, a gente acompanha o trabalho dela, até mandar um alôzinho especial para ela, um abraço, ela está acompanhando a nossa entrevista também. Então, você já faz um trabalho na política lá já há muitos anos, né? Você já desempenhou várias funções no município, né? E hoje você poderia, como vice-prefeito, não estar em nenhuma função, mas mesmo assim você está desempenhando uma função para ajudar o município a desenvolver cada dia mais, né? Qual é o trabalho que você tem feito no município, Xandão? Então, Adriado, eu fiquei na coordenação geral de governo do município por vários anos, o Cachão me concedeu este cargo lá para mim, para a gente estar próximo da administração, e eu, na verdade, desempenhei no setor de compras, compra de peças, todo o setor de compra que envolve veículos, essas coisas, ficou nas minhas mãos. E também o almoxerifado, o maquinário da prefeitura, ali as pessoas agendam uma hora, lá nós temos uma lei que ampara, né? Para a gente fazer um trabalho junto ao produtor, haja visto que vários maquinários nossos são da agricultura, são comprados pela Secretaria de Agricultura. Então, a gente faz um trabalho muito bonito lá com os nossos produtores, com as nossas pessoas, e aí eu fiquei cuidando deste meio, cuidando da parte de almoxerifado, maquinário, transporte, a parte escolar, a parte dos ônibus, todas lá, saúde, todos os veículos lá. Hoje, Adriado, nós temos lá uma equipe muito boa de mecânicos, né? A pessoa que trabalha com o muscular no moxerifado, e essas pessoas, a gente, muito pouca mão de obra vai para fora. Tudo que é manutenção, a gente faz ali mesmo, para economizar. Hoje, a grande economia do município está nas manutenções, e a gente implantou isso num município que não existia antes. Certo. Estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso bate-papo, da nossa entrevista aqui com o nosso amigo Alexandre Donato, ele que é pré-candidato à Prefeitura de Corumbataí do Sul, então vem aqui participar com nós. Xandão, deixar uma mensagem para o povo lá de Corumbataí que vai estar aí assistindo você, te acompanhando em nossos canais de comunicação. Adriado, primeiramente, quero agradecer você, agradecer o Lucas, a minha esposa que está aqui sentada do lado, dizer para vocês que ela tem sido um stay para mim na minha campanha, as pessoas falam, nas minhas visitas, falam assim, olha Xandão, você na sua pré-candidatura, se você levar a tua mulher do lado junto com você, você tem a certeza que você vai ter um bom resultado, porque na verdade o caixão deixou a gente trabalhar e a população hoje tem um respeito com ela na área da saúde, junto com o Roque, junto com a nossa equipe, tem 66 funcionários lá, cada um na sua função e ela é uma das pessoas que trabalha junto lá, ela está no cargo de secretário de administração do município e exercendo uma função no posto de saúde. E hoje, eu também não posso deixar de agradecer a Câmara Municipal hoje, do qual sete vereadores do mandato, sete vereadores hoje que estão no mandato, estão me apoiando, tem um vereador que ele não vai para a reeleição, ele optou para ir não ir para a reeleição, mas se quisesse ir, poderia ir, tem um nome bom, tanto quanto os outros têm, só que ele optou por não ir, nesse mandato agora dar uma descansada aí na parte política. E os outros seis vão para a reeleição junto conosco, estão nos apoiando maciçamente, então, para nós é muito gratificante, Adrialdo, no primeiro mandato do meu Educaxão, nós elegemos sete vereadores no nosso grupo, no segundo, sete vereadores de novo, e graças a Deus a gente montou um grupo, agora que nós vamos eleger a maioria dos vereadores, também os pré-candidatos que estão aí. Eu, como pré-candidato ao prefeito de Curumbataí do Sul, com muito respeito, com muita honra, venho dizer para vocês que eu desempenhei e desempenho a minha função 24 horas por dia, para nós alavancar o nosso município. Nada contra os que passaram em Curumbataí do Sul, só que eu acho que a gente tem que ter um espaço também. Eu gostaria de deixar um resultado com a minha marca em Curumbataí do Sul, a marca de uma gestão de uma pessoa que vem de uma família muito humilde, Adrialdo, eu venho de uma família de nove irmãos, a minha mãe ainda pegou cinco para criar em casa, entendeu? Nós éramos muita gente dentro de casa com muito pouco para comer, muito pouco para vestir, muito pouco, casa pequena, mas graças a Deus essa família prosperou e hoje eu estou aqui, já me sinto uma pessoa realizada em Curumbataí do Sul politicamente, tenho quatro mandatos que a população de Curumbataí do Sul me concedeu, esses quatro mandatos, dois de vereador e dois de vice e hoje estou preteando em uma pré-candidatura a prefeito com muito respeito com esses quatro grupos políticos que estão me apoiando hoje como pré-candidato a prefeito de Curumbataí do Sul e com a população. Tenho feito visitas, eu e a minha esposa, em todas as áreas do município e nós estamos sendo muito bem recebidos pelas pessoas. Muito obrigado por fazer isso por nós. Então agradecer que o nosso amigo Xandão, ele que é pré-candidato ali em Curumbataí do Sul por ceder o seu tempo, está participando conosco aqui. Estamos de portas abertas, Xandão, sempre que você quiser fazer o uso das nossas mídias, nós estamos aqui à sua disposição, tá Xandão? Opa, muito obrigado Adriel. Então, boa tarde, fiquem todos com Deus e até a próxima.